São covardes, porque são covardes, rapaz. Não representa ninguém, rapaz. Tu não representa ninguém, não, velho. Eu vou representar você na justiça. Eu represento, você não representa ninguém, não, vagabundo. Covarde. Não representa ninguém, você tem categoria. Vocês votaram eu contra a categoria, nunca fui contra a compartilhada. Você é contra a categoria, você deve vender uma categoria. Nunca, nunca. Você é um pelego. Nunca fui contra a compartilhada, vocês que inventaram isso, porque vocês não se conformaram de perder a direção do sindicato. Você se vende, meu. Se vende não, eu não vendi para ninguém. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. É um pelego. Pode filmar, gente, pode filmar. Pode filmar. Vocês são covardes. Vocês ainda enganam a categoria ainda. Você não representa ninguém, você não representa categoria, não. Vocês ainda enganam a categoria. Vocês ainda enganam. Não tem problema, não. Não representa ninguém, não, vagabundo. Não tem problema, não. Não, mas eu não tenho que ficar brincando. Vocês vão se ver na justiça, vocês. Eu vou provar para a categoria que vocês estão enganando ela. E aí, comandante, o que está acontecendo aí, comandante? William, eu, desde 2014, nós criamos o sindicato de taxistas, que representa unicamente a categoria. Essas pessoas que fizeram isso comigo, são simplesmente da antiga direção do outro sindicato que nos representava. E não conforme...